Uma ilha paradisíaca, a trilha sonora perfeita, o Milton Leite achando muito bonito, a Tata achando meio estranho, as crianças investigando, uma notícia urgente, perseguição em alta velocidade, imagens em câmera lenta, é pura realidade, mas parece um filme, uma novela, uma final de campeonato, parece uma pessoa, no caso você, vendo esse comercial e pensando, o que eu tô fazendo aqui que não tô assinando o Globoplay mais canais ao vivo agora? O Globoplay evoluiu, agora tem tudo que o Globoplay tem, mais os melhores canais da TV por assinatura ao vivo, é programa e play que não acabam mais, Assine o Globoplay mais canais ao vivo Esperamos aqui, hein? Evoluiu!